E eu passo a palavra ao nosso colega Pedro, presidente da Caixa Econômica Federal, que é o agente financeiro responsável pela execução do pagamento, um importante parceiro que teve destaque especial no grande desafio que foi essa façanha reconhecida por organismos internacionais, que foi o pagamento do auxílio emergencial em tempo recorde, de maneira inovadora, gerando também inclusão digital e acesso ao sistema bancário para uma grande parcela da nossa população que não tinha a possibilidade de acessar esses serviços. Apresado Pedro, uma palavra. Muito bom, muito obrigado, ministro João. E acho que esse é um ponto importante desse governo. Nós temos uma relação muito cordial de amizade. Isso é fundamental para que os programas consigam ser desenvolvidos de maneira rápida e eficiente. Então, a gente tem uma apresentação rápida aqui também, mas que é importante, inclusive, para as pessoas que estão nos assistindo, para ter um pouquinho mais de detalhe. Obviamente, nós temos nas páginas da Caixa, do Ministério da Cidadania, mas para quem esteja agora nos assistindo pela televisão, a gente vai colocar as datas e um pouquinho de detalhe, como o ministro Roma falou. Pode passar, por favor. Nós estamos falando... Os dados... Como o ministro Roma falou, como o presidente falou, nós estamos continuando um programa que começou em 2020. E esse programa, quando começou em 2020, vocês lembram bem, chegou a ter 68 milhões de pessoas e tivemos 38 milhões de pessoas que eram os invisíveis, que não tinham nenhum tipo de acesso anterior a um programa do governo federal. E como nós já estávamos falando, nós teremos não só o auxílio, o novo programa de renda e um programa de microcrédito. Então, em paralelo ao novo programa social, em alguns meses, nós lançaremos o programa de microcrédito, que é um programa para dezenas de milhões de pessoas, e entra exatamente nesta fase. Estávamos conversando também, agora, na Caixa, sobre o consignado para o mesmo programa que a gente já estava conversando, que é um grande lançamento. Mas, em termos de sumário, são quase 330 bilhões de reais de transferência de renda. Esse é um programa único para 68 milhões de brasileiros, na verdade, em 2020. Pode passar, por favor? Em 2021, nós temos essas quatro parcelas que já aconteceram, e, como foi anunciado agora, três novas parcelas. Pode passar, por favor? Esse é um dado da Caixa Econômica. Nós estamos abrindo 268 novas agências e contratando 10 mil novos empregados e terceirizados para conseguir realizar esse pagamento, tanto de uma maneira digital, quanto de uma maneira presencial. Pode passar, por favor? Outro ponto importante, nós realizamos os créditos também aos sábados e domingos, conversando com o Ministério da Cidadania e com o ministro João Roma. Foi muito importante que este calendário fosse ainda em agosto. Então, para conseguir fazer todos os depósitos em agosto, nós precisávamos realizar depósitos aos sábados e aos domingos. Então, esse é um ponto muito importante do calendário. E a Caixa continua abrindo às 8 horas da manhã. Isso é muito importante, em especial no Norte e Nordeste, onde as pessoas chegam normalmente muito mais cedo, normalmente mesmo. Então, é muito importante abrir às 8. Pode passar, por favor? Nós começaremos agora, no dia 18, o Bolsa Família. Então, isso é normal, porque o Bolsa Família continua com os 10 últimos dias do mês. Ou seja, desde 2020, o calendário do Bolsa é sempre o mesmo. Os 10 últimos dias do mês e tanto o depósito quanto a poder sacar no mesmo dia. Então, no caso do Bolsa Família, nada muda. E, no caso das pessoas fora do Bolsa Família que estarão recebendo o auxílio, continuamos com uma data de depósito e é uma poucas semanas depois do saque. Pode passar, por favor? Pode passar? Pode passar, por favor? Isso. Então, do ponto de vista do Bolsa Família, nós começaremos no NIS 1, na quarta-feira, que vem, no dia 18 de agosto. E vamos para o NIS 0 até o dia 31 de agosto. Todas essas informações estão no site do Ministério da Cidadania, estão no site da Caixa Econômica Federal, estão no 111, que é uma linha de graça, gratuita, para quem quer ter essas informações. Pode passar, por favor? Esse é do ciclo 6, também do Bolsa Família, começando no dia 17 de setembro, indo até o dia 30 de setembro. Pode passar, por favor? O sétimo ciclo, ou seja, nesse segundo novo pagamento do Auxílio 2021, o terceiro desses três meses, começando no dia 18 de outubro, indo até o dia 29. Pode passar, por favor? Pode passar? E aí, sim, esse que é o dado que sempre tem algum tipo de diferença, no quinto ciclo, o calendário do depósito e o calendário do saque. O calendário do depósito nós faremos, como nós conversamos, todos ainda em agosto. Então, todos os beneficiários do Auxílio Emergencial de 2021 receberão o quinto ciclo neste mês de agosto, seja do Bolsa Família, seja aqueles que recebem o auxílio e não são do Bolsa Família, começando na sexta-feira que vem, no dia 20 de agosto. E como nós falamos, faremos depósitos, tanto no sábado quanto no domingo, ambos, sábado e domingo. E o calendário do saque, normalmente, duas semanas depois. Então, o racional é esse. Nós realizamos o depósito e, normalmente, o calendário do saque de duas a três semanas depois. E, desta vez, esse é um ponto importante, como nós já tivemos a análise da eficiência do pagamento, este é o calendário final. Porque, quando nós anunciamos o primeiro calendário do Auxílio 2021, nós demos um pouco mais de espaço para ver a eficiência e, como na Caixa Econômica, o Caixa Tem, o nosso aplicativo, já alcançou uma eficiência muito elevada, hoje nós já temos a maturidade para saber as pessoas que utilizam o auxílio pelo aplicativo e aquelas que necessariamente vão às agências. Então, esse calendário aqui já é o calendário final. Nós não esperamos nenhuma antecipação. Esse é do quinto ciclo, então, começa na sexta-feira, dia 20, em termos de depósito e, até o dia 31 de agosto, todas as pessoas terão recebido.